Como fazer bloco de notas e capa de cartonagem Para fazer o bloco, peguei folhas de sulfite A4, dobrei em 4 e cortei com a guilhotina Se você não conhece a guilhotina, vou deixar na descrição um link para que você veja Mas se você não a tem, você pode cortar com a tesoura Aqui ele ficou com 10,5 de largura por 15 de altura Fiz aqui com uma espessura de 1,6 Eu vou dar a dica de você colar isso aqui com a cola blocagem mesmo Essa marca aqui do Melo, eu comprei no Mercado Livre Eu vou deixar na descrição para vocês o link Para você que vai, está pensando em vender, fazer uma renda É legal você usar o produto certo E esse aqui não vai deixar soltar o papel Você é só cortar direitinho Acertar aqui o seu bloco Deixa eu acertar aqui direito Acertou É legal ter isso aqui para segurar E aqui você vai passar, essa aqui é a branca Bem legal, né? Só que é o seguinte, você se atenta Você não pode deixar cair aqui nas laterais Escorrer aqui na frente, tudo bem Escorrer aqui, deixa até escorrer Tudo bem Porque eu arranco esse papel E de boa Deixar escorrer Na lateral vai ficar complicado depois para soltar o papel Então na lateral você toma bastante cuidado Na hora que você estiver passando a sua cola E rende muito Com o pouquinho que eu passei aqui, olha Foi uma sujeirinha no pincel Já deu para passar nesse bloco Esse produto ele vem 1kg Então rende muito Para você que está pensando em fazer Para vender Gente, rende demais Eu vou deixar secar E depois nós vamos fazer E uma capa legal para ele Meu bloco já secou Vou destacar aqui para mostrar para vocês Fica bem firme Está vendo? Não solta tão fácil Então é outra coisa Feito com material certo Para fazer a capa desse bloquinho O que eu fiz? Não importa o tamanho do seu bloco O que você tem que se atentar é Você vai cortar Na altura Um centímetro a mais Nessa parte de fora Na largura Um centímetro a mais No meu caso Que eu tenho aqui o bloquinho Que é Dez e meio de largura Eu cortei aqui Onze e meio De largura E de altura É quinze Cortei dezesseis Cada parte aqui tem dezesseis Mantenham a minha espessura Aqui De um vírgula seis Tá? Na parte interna Você vai tirar Meio centímetro Então Cada parte aqui Minha vai ficar com Quinze vírgula cinco Aqui e aqui De altura Largura Onze centímetros Mantenha a espessura De um vírgula seis Aqui no meio E pra encaixar O bloquinho Eu cortei Você pode fazer Metade Só metade Eu decidi Colocar dez Centímetros Aqui ó Porque depois Nós vamos encaixar Aqui nosso bloquinho Eu achei melhor Os dez centímetros Tá bom? Para esse acabamento Interno Você pode usar Papel cartão No meu caso Eu tô usando Uma pasta Velha Para que os desenhos Da caixa Não apareçam Através do tecido Avalie Se não é necessário Passar uma mão De tinta PVA No papelão Antes de colar O tecido Ele ainda tá Grande demais Aqui na largura Eu vou cortar um pouco E a gente Vai começar Colando o tecido Você pode usar A cola de contato Ou a cola Normal branca Então agora Agora nós vamos passar a cola Na descrição Gente Eu vou deixar o link Tanto da Da cola Branca Aqui que eu tô usando Como da cola Blocagem Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Você passa Sem deixar Excessos Agora a gente Vira no tecido Opa Vou virar aqui No tecido Aqui Você pode usar Uma espátula Pra ajudar A minha espátula Gente Uma vergonha Olha Olha como tá A minha espátula Isso é porque eu apronto Viu Eu apronto bastante Então Nós vamos agora Cortar As laterais Para fazer esse corte Nas laterais Existe uma ferramenta Chamada Fio de cabelo Eu vou deixar Na descrição Do vídeo O link Pra que você veja Que ferramenta é Infelizmente Eu não encontrei A minha Corte Deixando uns Milímetros De distância Do papelão De dois A três Milímetros De distância Agora passamos A cola Em toda A lateral Nesse tecido Usei a minha Espátula Pra virar As laterais Aqui a mesma Coisa Vamos passar A cola Eu fiz Também Da mesma Forma Uma capa Por meu Kindle Usando Papelão Tecido Vou mostrar Pra vocês Porque eu comprei A capa dele E comprei Errada Fiquei com tanta Raiva Agora eu vou Fazer Aí acabei Fazendo a capa Então agora Eu colo Aqui Você pode usar Papel cartão Também Pra fazer isso Aqui É que é mais Fininho Pra não ficar Tão grosso Tá Nas laterais A gente corta Deixando Um tiquinho Aqui Coisa de Dois milímetros Aqui Pra não te dar Trabalho Depois Aí nós vamos Passar a cola Em toda a lateral E colar Esse tecido Aí pra não Sujar a mão A gente vem Com a espátula Puxando Bem puxadinho Aqui pra dentro Ó Tá vendo Você cortou O que pode Aqui Tá desfiando Você põe um pouquinho De cola Põe um pouquinho De cola Aqui Fica Tudo Certo E depois Vai colar Também No de lá Ó Com um pouquinho Eu posso Dar um pico Ó Mínimo Pronto Então agora Nós vamos Pra outra Parte Ó Isso aqui Vai ser A minha Parte interna Tem um chinelo Aqui no canal Eu usei Essa mantinha De strass E eu vou E sobrou Né Então a gente Tudo que sobra Quem guarda Tem Assim dizia meu pai Quem guarda Tem Então Nessa parte Aqui E vou colar Um pedaço De tecido Preto Aqui ó Então mais ou menos Eu sei Que vai ser daqui Pra baixo Então É daqui pra baixo Que eu vou passar Minha cola Vou colocar O meu tecido Aqui Deixa eu passar Um pouquinho De cola Aqui nessa dobra Né Pra ajudar Ficou um pouquinho Branco da cor Mas isso Some Vou cortar As laterais E aqui Vamos fazer A mesma Coisa Né Com a minha espátula Gasta aqui Viro bem Pra dentro E vem aqui E aqui Se aqueles milímetros Que você deixou Foi um pouquinho a mais Fica essa pontinha Você pode cortar Tá E passa a cola Que fica tudo certo Então aqui Eu tenho Eu tenho já A frente E eu vou colar Essa minha tira Vou deixar secar Vamos pra outra parte Ó Vamos pra outra parte Ali Então aqui a vermelha Nós vamos colar Só a parte de cima E a parte de baixo Tá Porém Contudo Entretanto Todavia Essa parte Ela não vai ficar colada Ela só vai ficar Posta Certo Nós não vamos colar Ela aqui Nós vamos Dobrar as laterais Embutir as laterais E deixar ela solta Pra que eu consiga Colocar o bloquinho Encaixar o bloquinho Nela Tá Então Como sujou de cola Nós vamos esperar Pra fazer Isso Aqui já tá seco Eu encaixo Essa parte Vou passar cola Nas laterais Agora Que aí vai ficar Tudo escondido Nada aparecendo Você sabe que uma vez Eu tive um casamento E eu não tinha bolsa Rapidinho Com caixinha de leite Tecido e cola Eu fiz uma bolsa Chiquetérrima Pro casamento Então Isso aqui Gente É bem legal Fazer Porque pode te Socorrer Viu Agora aqui Eu venho E chuto Pra dentro Opa Aqui a mesma coisa Chuto Pra dentro Certo? E vai ficar assim Isso aqui A cola Vai secar Vai sumir Então Agora Nós podemos Colar uma parte Na outra Na outra Você só tem Que se atentar A uma coisa Se a tua frente É essa Certo? Esta parte Tem que ficar Aqui embaixo Aqui Né? Porque o seu bloco Vai encaixar Aqui Certo? E essa vai ser A frente Então nós vamos Encaixar O meio Com o meio Aqui direitinho E passar E passar A cola Em ambas As partes Pra colar Vou dobrar Aqui E vou passar Do outro lado Também Eu confesso Que pra esse Tipo de trabalho Eu gosto Muito mais Da cola De contato Do que Da cola Branca Mas isso É gosto Pra ajudar A colar Direitinho Você pode Usar Prendedores Prendedores Todo mundo Tem em casa É terminado Aqui Então Ficou Desse jeito Essa parte Aqui Ó Eu gosto De deixar Aberta Porque Eu enfio A mão Aqui E puxo Por aqui As folhas Tá? Uma vez Eu tive Um assim E gostei Então eu enfio O dedão Aqui Pego Por aqui Puxo Mas se você Não quiser Você pode Fazer Todo embutido Tá? Então Também Uma opção É você Fazer um pouquinho Maior E de repente Colocar a caneta Também fica legal Né? Aqui ficou Só Pro bloco Mesmo Eu fiz Um outro Ó Já tem um tempinho Que eu fiz Esse aqui Pro meu Kindle Ó Aqui eu coloquei Um elástico Mas aqui Na parte De baixo Poderia ter Feito Com o próprio Papelão Fazendo Um encaixe Né? Pra encaixar ele Coloquei aqui O elástico E Tá aqui Feito com papelão E tecido Também Então Espero que vocês Tenham gostado Não esquece Que É melhor Com a cola Blocagem Tá? Ó Ficou direitinho Aqui o meu bloco Espero que tenham gostado Uma beijoca Pra todo mundo Fique com Deus E até a próxima Se você gostou Do nosso vídeo Dá um like Aí embaixo E se inscreva No nosso canal Semeia Arte Toda semana Um vídeo novo E dicas novas Até a próxima